Pessoal, esse filme na Netflix é muito legal. Ele tem um plot que já entrega um pouco, mas eu achei ele bem show porque nos dá a ideia de outras possibilidades para a vida. Claro que é um sci-fi, mas é bem interessante e fala de uma ciência bem futurista. Então a gente tem aqui, depois de um grave acidente de trânsito que matou toda a sua família, um neurocientista sente que perdeu o sentido da vida. Utilizando seu meio de trabalho, ele se torna obcecado em trazê-los de volta, mesmo que isso signifique desafiar boa parte do governo e principalmente as leis da física e de Deus. Então, a gente tem aí o Kenny Reeves como um cientista bem maluco, querendo reviver a família dele e a gente vê o desespero da situação. Embora eles não aparentem estar desesperados, eles até agem de uma forma bem fria, ele e o amigo dele, até a metade do filme, vamos dizer assim. Aí depois, sim, a gente vê ali o desespero daquele marido, daquele pai querendo trazer a família de volta. Então, é um filme assim, bem interessante porque tem alguns plot twists, a gente vê como é que funciona, sabe? E te dá uma coisa assim, nossa, será que um dia isso vai poder ser plausível, né? Tu colocar a memória da pessoa na outra pessoa e a pessoa vai ter consciência. E aí, onde que fica a alma da pessoa, que é isso que é questionado no filme. Então, achei bem legal, vale muito a pena assistir.